Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e hoje galera tem muita novidade pra mostrar pra vocês Vários eventos que chegaram em outros servidores Eu vou mostrar também pra vocês os mapas dos ovos verdes que vão estar chegando amanhã no jogo E também a gente vai fazer o giro gratuito Que foi confirmado hoje que vão ser um giro gratuito diariamente O evento vai até dia 24 Ficou essa dúvida ontem quando chegou o evento Mas hoje foi renovado o giro gratuito meia noite para todo mundo E a gente vai estar desenhando aqui Vai fazer um desenho bem bizarro pra ver se a gente ganha alguma coisa boa Espero que a gente ganhe né E se a gente não ganhar a gente ainda tem mais sei lá uns 4 dias pra estar tentando Então bora lá pra roleta né, fazer nosso giro gratuito Então bora desenhar um pintinho lá pra ver o que é que a gente ganha Pra ver se a gente ganha alguma coisa top Então vamos começar aqui o desenho bem feito Como vocês podem ver e vamos ver quem a gente vai ganhar O que a gente vai ganhar aqui O que a gente vai ganhar Ganhei mano, ganhei a onta de braço Ganhei o emote Caramba, esses exclusivos do evento Caramba Nossa, a gente teve a super luck Caraca Bora equipar logo esse emote né Emote exclusivo do evento Sim mano Vamos sair aqui Onde é É em cofre Deixa eu me ver Não É em cofre? Eu nunca sei Não é Não, nem cofre não né Não é É em coleção Ah, deixa eu voltar aqui Vou entrar na coleção Eita, entrei no cofre de novo Calma Agora vai, agora vai Coleção Pronto Entrei aqui na coleção Onde é que é equipe Em emote Tá tudo com essas bolinhas Porque eu desinstalei Instalei o jogo Aí fica bugado assim Mas enfim Bora arragar aqui esse emote Olha que massa Bora equipar aqui Só falta um emoji Pra gente completar todos os seis né Nossa Bora fazer aqui um emoji Que top galera Te deu muita sorte agora Comenta aí o que é que você ganhou E o que é que você desenhou Que eu quero ver Vamos ver aqui na loja Se tem alguma promoção Alguma coisa bem legal Entrando aqui especial diário Tem nada de muito bom Essa cá até que é legal né Mas enfim Tô sem diamante Não vamos comprar nada aqui Só pegar o diário Mas enfim Começando com as novidades A primeira coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês É o mapa São dois mapas na verdade Que supostamente mostram Onde estão os ovos verdes Que vão estar chegando amanhã No dia 20 Essa primeira imagem aí né Mostra os pontinhos vermelhos Onde teoricamente Estariam os ovos verdes Na área de Clock Tower Eu não sei se Dá pra pegar mais de um por partida Pelo que eu vi aí Deu uma lida Teoricamente não dá pra pegar mais de um por partida Mas não é uma informação concreta Espero que dê pra ficar mais rápido A gente conseguir os itens Que precisam os ovos verdes Mas aí em Clock Tower Estão aí Os ovos E pra pegar Vai ter um tokenzinho Que você atira nele Até destruir Aí quando você destrói Ele dropa o ovinho verde E você consegue Utilizá-lo né Pra trocar pelas skins Não foi só esse O mapa que vazou Esse foi o mapa Só de Clock né Mas vazou o mapa Também de toda Todo o mapa Então vai estar aparecendo Pra vocês aí agora O mapa Que tá mostrando teoricamente Os lugares Que dá pra achar Os ovos Em todo o mapa Dá pra achar né Ali perto do hangar Em Bimazaki Em Spring Ward No observatório Em Cop Tower E também em Pochinoc Eu não sei se vai ser Como eu disse Sempre vai tá aí Ou vai ser tipo o trono Que tem os lugares Que normalmente aparecem Mas vai estar em um desses lugares E eu E pra Pelo que deu a entender né É Só uma Quando uma pessoa destrói Outra pessoa que passa lá Não vai tá poder pegando Então se for um ovo Por partida Vai ser bem difícil de pegar Porque só uma pessoa Dos 50 Vai tá podendo pegar Então espero que seja Mais de um por partida Outra novidade Foi esse banner Que vazou aí De outro servidor Como vocês podem ver Tem a questão Da skin Eu não lembro É Observatório 1924 Alguma coisa assim Eu não lembro o nome Dessa skin Mas tem a skin lá Que dá pra trocar pelos ovos Tem a chegada dos ovos E da Do ovo verde E do Da ranqueada Sem perder pontos Mas além disso Que chama atenção São as duas skins ali A skin do Eu não lembro Não dessa skin Acho que é a skin A skin da maré Da praia Sei lá E a skin Gnomo raivoso Estão nessas imagens Vocês vão ver Outras imagens Que vazaram Que parece que lá Vai ter uma forma alternativa De tá pegando Essas skins Sem ser Comprando elas em si Na loja Então outra imagem Vai tá aparecendo Pra vocês agora Que é Como se fosse Outro evento Também Todas essas imagens São de um mesmo servidor E ela Tá bem confusazinha Porque é em outra língua Mas dá pra ver ali As partes da skin Do gnomo raivoso E um valor em diamantes Embaixo Eu acho que não é Simplesmente comprar Parece que é algum tipo De rolê Algum tipo de sorte Royale também Em um site Não é no próprio jogo E é no servidor exterior Esse tipo de evento Meio exclusivo Vamos botar assim Entre aspas Não costuma vir aqui Pro Brasil Costuma só ficar lá Como aquele evento Que teve bem estranho Não sei se vocês lembram Mas que tinha Várias skins do cubo Que tinha uma roleta E aqueles eventos também Que dão celulares Não costumam chegar E eu acredito Que esse evento É esse tipo Que não chega aqui Pro Brasil Mas vocês vão ver Que tem várias imagens Agora são as imagens Do surfista Primeiro eu vou mostrar O banner pra vocês Que esse aí Que tá aparecendo Que ele mostra A skin do surfista E mostra a data Do dia 19 Ao dia 23 Ou seja Começou hoje E tem esses 5 tokens Esses 5 símbolos Não sei o que é isso Que tem o símbolo Da galinha Do elefante Desse outro animal Que eu não identifiquei Tem como se fosse Um triângulozinho E dois quadrados E esse vocês vão ver Na próxima imagem Do evento em si Que você utiliza Esses tokens Pra trocar Pela skin Do surfista Então é um evento Bem diferente Dos que já tiveram E eu acredito Que ele não vai Estar chegando Aqui pro Brasil Mas é interessante Estar sabendo E como vazou Eu tô trazendo Pra vocês Dessas novidades Pra vocês estarem Atualizados Então logo após Essa imagem aí Eu vou estar mostrando A do evento em si E vocês podem ver Que esses tokens São bem diferentes De todos que já Vieram pro jogo Então não sei A próxima imagem Tá aparecendo aí Pra vocês Do evento em si Como vocês podem ver Você pode estar trocando Dois tokens De cada Ali pra pegar A parte de baixo Dois tokens E quatro de outro Pra pegar As pernas Dois tokens Do triângulozinho Dois da galinha E três Se eu não me engano Do pássarozinho Pra pegar o peitoral E a cabeça Não especifica Então é literalmente Um evento Que você Provavelmente Tem uma roleta Aquilo ali Na esquerda E aí você consegue Os itens Pra tá trocando Então é um evento Meio exclusivo Meio diferenciado Lá na Indonésia Mas eu quis trazer Pra vocês Pra vocês Ficarem atualizados Mas esse foi o vídeo De hoje Não esqueça de comentar O que é que você ganhou Na roleta de páscoa Você ganhou algum item bom A gente conseguiu o emoji Eu tô bem feliz Quanto a isso É nóis Valeu Valeu